Adriano, qual o sentimento neste momento, sendo diplomado aqui no município de Mundo Novo como prefeito? Um privilégio, não é verdade? É verdade. É um sentimento misto de emoção, de alegria, porque é uma cidade que eu cheguei há apenas oito anos, fui delegado daqui, por conta desse trabalho a população reconheceu a seriedade do nosso trabalho e me deu essa oportunidade para ser o gestor municipal. Temos planos de colocar a casa em ordem, sanar as despesas, fazer investimentos na área da infraestrutura, que nossa cidade é muito carente, principalmente nessa área, na saúde, na educação. Então, com seriedade, com honestidade, com respeito às contas públicas, às finanças públicas, nós iremos sim realizar um grande trabalho e trazer novos dias para o Mundo Novo. A grande marca nessa área será a criação da Guarda Municipal, porque hoje todas as cidades circunvizinhas possuem a sua Guarda Municipal, mas infelizmente o Mundo Novo não possui. Esse será o nosso primeiro grande trabalho, mas também iremos ingerir junto ao governo estadual para implementar, acrescentar o nosso número do efetivo policial, que hoje é bastante reduzido. E trazer também profissionais que queiram trabalhar e também desempenhar um grande trabalho, dar continuidade ao trabalho que a gente já iniciou aqui nessa área da segurança. A equipe de secretário já foi definida? Já, já. Tem algumas poucas pendências, mas nós já estamos prestes a anunciar o nosso secretariado. Estamos já finalizando o ano. Qual a mensagem que você deixa para os munícipes aqui de Mundo Novo? A mensagem que eu deixo é de muita fé, de muita esperança. Sabemos que no início será difícil. Nós teremos que colocar uma casa em ordem e a casa, infelizmente, está bastante bagunçada. E nós teremos que ter muita responsabilidade. E o que peço nesse momento aos meus amigos correligionários é um pouco de paciência. Sabemos que esses primeiros meses serão de arrumação, de seriedade, de austeridade. E peço um pouco de paciência. Mas, logo em seguida, no segundo momento, todos verão que esse sacrifício que foi necessário será o fruto de grandes realizações aqui na nossa cidade.